Alô amigos do Encontro Marcado, agradecemos ao Márcio Paes Almeida o convite para falar nesse Fala Doutor, Fala Doutora. Eu sou José Roberto Pereira, advogado, e vou falar alguma coisa relacionada com o feminicídio, que é realmente um dos crimes mais envolventes hoje no nosso país. Em 2015, por ocasião de um levantamento realizado no Brasil, chegou-se à conclusão que nós estávamos tendo cerca de 13 mortos de mulheres por dia. Em razão disso, ainda no finalzinho do governo da Dilma, os parlamentares decidiram então criar uma lei, a Lei 13.104, de 2015, instituindo o feminicídio no Brasil. E o que é isso? Foi a colocação no Código Penal brasileiro de uma figura, além do evento morte, que é do artigo 121, encontraram no artigo 121 um dispositivo para colocar esta agravante no caso dos crimes cometidos contra as mulheres. hoje, se uma pessoa mata a outra por condições normais, a pena é de 6 a 20 anos. E se essa pessoa mata a outra com alguma gravidade, com crueldade, de uma forma que impossibilitou a defesa do ofendido, aí a pena ao invés de ser de 6 a 20, ela passa a ser de 12 a 30. Nós chamamos qualificadoras do crime. O legislador então colocou o feminicídio nesta colocação das qualificadoras, de tal forma que os crimes cometidos contra a mulher, eles não são julgados apenas como homicídios simples e passam a ter uma pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos. Pois bem, mas não são todos os crimes cometidos contra a mulher que são tidos como feminicídio. Se uma mulher é assaltada na rua e ela vem a ser morta, isso não é feminicídio. O feminicídio, de acordo com o que entendeu o legislador brasileiro, é a ação do ser humano de ódio ou de repulsa à mulher. Então diz assim, o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Tem até uma figura que se chama misoginia, que vem do grego niso, aversão, que é a alfinia, que vem do grego, que significa mulher. Então é aversão à mulher. Os crimes tidos como praticados contra a mulher em função dela ser mulher, esses crimes são caracterizados como feminicídio. Muitos acabaram não entendendo, houve discórdias, houve inúmeras interpretações com relação à existência dessa lei. Alguns, inclusive entendendo que não haveria nem necessidade da existência dela. Essa legislação já está sendo abraçada em todo o território nacional. Nós continuamos ainda vivendo essa situação de agressividade contra a mulher, mas entendemos nós que a punição através dessa lei vai aos poucos provocar uma diminuição nessa agressão contra a mulher por ela ser mulher. Grande parte destas situações estão sendo dividas em ambiente domiciliar, onde os casais, às vezes o homem com uma ideia machista, nessa nossa sociedade extraordinariamente patriarcal, o homem exerce em relação à mulher uma certa aversão a ela. E em razão disso, pratica alguns crimes que aí sim estariam sendo enquadrados dentro deste esquema do feminicídio aqui no território nacional. Dessa forma, com relação ao feminicídio aqui no Brasil, eram algumas informações sucintas que nós colocamos para que vocês possam ter essas informações. Quaisquer dúvidas, comentários, compartilhamentos, nós estamos sempre à disposição e agradecendo a participação de todos neste encontro. Loja Espaço Homem, especializada em moda masculina, criada com o intuito de atender homens exigentes e de bom gosto, sempre atualizada nas novas tendências, mantendo a qualidade, bom atendimento e um ambiente prazeroso para aqueles que buscam elegância e conforto. Uma loja completa em aluguel e venda para noivos, padrinhos, páginas, formandos, entre outros. Ampla linha de ternos, slim fit, corte italiano, camisaria, gravataria, sapatos e acessórios. Loja Espaço Homem, Rua Tenente João Francisco 625, telefones 3354 0704 997 94 9539. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto